E aí galera, bem-vindos a Queda Livre, eu sou o Dimas, tô aqui pinzinho de tarde, o dia tá bonito pra caramba, vou saltar com uma moça maluca que veio cheia de amigo pra saltar de paraquedas, não é você não, é a Tamira malucona, e aí moça, beleza? Tá com medo? Mentirosa, tá assim, e aí galera, beleza? Aí você vai todo mundo saltar? Eu quero ver esse sorriso na porta do avião, deixa eu ver, tá tranquila? Não dá nada né, mostra a mão assim, deixa eu ver, olha lá, super tranquila, super sossegada, é que nem na bicicleta, é fácil, é o da visão da zona leste, é isso aí? Ufa, vamos lá, a gente vai fazer um treininho no carrinho, tem que passar no treino pra saltar, mas não pode, só quantas pessoas já reprovinham esse treino? Nenhuma, ai meu Deus, vamos lá Vamos lá, dá um saltinho, vamos embora, é isso aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Ah! Chato é? Ah! Chato demais! É chato demais, esse negócio de paraquedas, meu Deus! Cortou? Apeito! 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 E aí, o que você achou? Achei o máximo! Vai ficar com esse sorriso um mês! Eu tô em esta até agora! Valeu a pena? Apeito! 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 Dá uma nota de 0 a 10! Mil! 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 Vai ter o segundo então? Vai! Parabéns! Valeu! Agora chama aquele seu amigo, sua amiga mais bonita mole, que não veio e que devia assaltar, quem que é? Minha irmã, a Ludinha! Pô Ludinha, ela nem pensou pra falar teu nome, cara! Vai ficar em casa aí vendo a TV com medo, né? Minha mãe também! Minha mãe! É isso aí! Como é que é o nome? Maria! Maria e Lud! É, Maria e Lud! Principalmente a minha mãe! Pelo amor de Deus, não vai ficar em casa vendo com medo no YouTube! Vai lá, o namorado já pousou! Parabéns! Valeu! Tchau!